Música Apresados internautas, ouvintes do Minuto de Reflexão, quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Também desejo as bênçãos do nosso Deus de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e as bênçãos preciosas do nosso profeta Santo Irmão Alto recaia na vida de cada um dos nossos irmãos e dos nossos ouvintes. Estamos adentrando de um novo ano, novas metas, novos objetivos. E eu tenho a certeza que cada um dos nossos irmãos já refletiram, já escreveram as suas metas para esse ano de 2023. Muitas vezes ainda falta algo, uma meta ali colocar. Pode ser aquela meta de fazer mais pela igreja, fazer mais pelo Santo Irmão Aldo, fazer mais pela Santa Vó Rosa, ou até mesmo fazer mais para si mesmo, para você estar mais próximo desses santos de grande poder. Reflitam no que vocês fizeram no ano que se passou, para que esse ano que está iniciando, você possa conseguir alcançar os seus objetivos e as suas metas, para ser feliz e ter um ano abençoado e feliz nesse novo ano que está se iniciando. Desejo muitas bênçãos e um feliz ano novo. Amém. Amém.